Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo 37, do verso 5 ao verso 7. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz a neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, cede forte. Assim, torna ele inativa às mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Meus irmãos, no século XVIII, houve uma ideia, não foi só no século XVIII, mas talvez mais forte no século XVIII, a ideia de que o mundo seria como um relógio, que o seu criador havia dado corda nesse relógio, e esse relógio funcionaria sozinho a partir da corda dada. E como se aplicaria isso a nós? É que Deus criou o universo, com as suas leis próprias, e se retirou. E o universo, então, seria regido pelas leis estabelecidas por Deus, mas de um Deus ausente. Na realidade, nós sabemos que Deus dirige todas as coisas e Deus preserva todas as coisas. Nada acontece sem o controle de Deus. Nada existe sem que tenha sido criado por Deus ou e preservado por Deus. Aliás, não há ou, e preservado por Deus, porque Deus é quem cria e Deus quem sustenta. Ninguém tem vida própria, existência própria, fora da manutenção, da preservação de Deus. E no texto aqui nós vemos, de forma figurada, uma demonstração do poder de Deus. Como Deus tem um controle sobre essa natureza e como as nossas ações se tornam impossíveis de acordo com a ação de Deus, pró ou contra alguma coisa. Então, aqui vemos que o homem se torna incapaz de fazer algo, bastando apenas as condições climáticas mudarem, com toda a tecnologia que tenta lidar com a natureza, eu estou apenas pegando um exemplo. Mas mesmo assim, se há uma neblina mais forte, os aviões não podem aterrissar, nem levantar voo, uma chuva mais espessa, mais densa, isso é a mesma coisa. Com toda a tecnologia que nós temos, há limites para nós, que nós, como eu falei, procuramos atenuar isso para poder tocar a vida, mas enfrentamos. Se há uma chuva muito forte com o vento, é possível, dependendo da cidade, que com mais frequência seja interrompida o fornecimento. o fornecimento de energia, cai a internet, nosso celular é complicado, ou seja, uma série de fatores. Este dia foi interessante, a minha esposa queria comprar um metro, talvez, de grama para o nosso pequeno jardim aqui e foi num lugar próprio e lá falou, olha, está chovendo muito, então nós não conseguimos fornecer porque isso se esfarela. Tem que ter uns três dias de sol muito forte para que seque e possamos fornecer essa grama. Então, observem, precisamos do sol, precisamos da chuva. Então, meus irmãos, o nosso mundo é o mundo que nós nos acostumamos com ele e é isso mesmo, nós estamos aqui, nós somos peregrinos, mas vivemos aqui durante o tempo em que Deus nos permitir, mas este mundo, ele está repleto da ação de Deus. só que nós nos acostumamos com a naturalidade da ação de Deus, que por vezes chamamos isso de normalidade. É a normalidade no sentido de que Deus cuida, Deus preserva, Deus preserva as estações do ano, por exemplo, como diz Paulo, nos dando os frutos próprios, mas isso não é algo acidental ou não é algo apenas porque há leis para isso, mas é Deus quem preserva estas leis. Isso para nós, meus irmãos, traz um grande conforto, porque sabemos que Deus cuida de todas as coisas. não há nenhum impedimento à ação de Deus, não há um poder que possa impedir de Deus agir e de Deus cumprir as suas promessas. Ao mesmo tempo, meus irmãos, isso nos dá maior humildade, ou pelo menos deve nos conduzir a isso, porque sabemos que os nossos planos, os nossos projetos dependem sempre da ação de Deus. E isso longe de impedir ou de obstruir o que temos que fazer na consecução daquilo que idealizamos em submissão a Deus. Ou seja, nós trabalhamos, fazemos nossa parte, mas sempre sabendo que a nossa parte depende da provisão de Deus. A chuva, do sol, das estações do ano, envolvem a nossa saúde física, a nossa saúde mental, tudo isso está sob o controle de Deus. E por vezes nós paramos, extasiados diante dessa realidade, outras vezes frustrados porque não conseguimos realizar algo, mas isso nos é concedido para que vejamos as nossas limitações e, ao mesmo tempo, olhemos para Deus com santo temor e gratidão, porque as obras de Deus são maravilhosas. Que Deus nos abençoe. Amém. E assim ficou pronto. Obrigado.